Meio dia, 11 minutos, muito boa tarde já pra você, estamos na sexta-feira mais gostosa, no horário mais gostoso, horário do almoço e prepare-se para muitas delícias e sabe o que é legal? Preço baixo, qualidade, tudo isso você encontra na Emporio Mr. Beef e já vou contar uma novidade, vou me antecipar aqui ao Danilo e vou dizer pra vocês. A partir de segunda-feira, a loja aqui da Exaltino do Amaral Carvalho vai estar aberta também a partir da próxima segunda, que costumeiramente ficava fechada, vai estar aberta a loja, ou seja, é de segunda a segunda, tudo bem? Tudo bem, Boni, vamos estar com essa novidade do horário, a gente já tem horário diferenciado, a gente já teve os quinta até as oito, da noite de segunda a sexta, do sábado até as sete e domingo até as quatorze. E agora uma novidade pra você, cliente, não precisa fazer mais correria, não precisa se preocupar, que de segunda-feira a gente vai estar aqui, Boni. Todos cuidados contra a Covid-19, uma equipe qualificada pra estar fazendo um atendimento personalizado. O que é o legal do Mr. Beef? Nós nos colocamos na condição de cliente, então a gente atende vocês da forma que nós gostaríamos de ser atendido. Então você vai ter uma equipe qualificada pra te encontrar aqui e fazer um atendimento qualificado com preço baixo e produtos de qualidade. E viu, você sabe que aqui, como diz-se bem o nosso gerentão, tem qualidade, você pode parcelar suas compras no cartão, você pode pedir no delivery, ou seja, as três lojas da Emporio Mr. Beef funcionando na segunda-feira. Então, Bauru, Bauru não, Bauru também, Bauru segunda-feira também, Bauru de domingo também. Ó que bacana, você tendo mais opções de horários pra fazer as suas compras, você dona de casa, você comerciante principalmente, que tem o seu estabelecimento gastronômico, tem Emporio Mr. Beef em todo lugar, isso que é bacana, né? É isso aí, nós vamos estar aqui totalmente preparado com todos os produtos de qualidade e todos os dias pra atender tanto o comerciante e o varejo da melhor qualidade possível. Essa é uma marca do Emporio Mr. Beef, Bauru. E sabe o que também é uma marca da Emporio Mr. Beef? É preço baixo. E é isso que a gente vai fazer agora, muito obrigado. E ó, se precisar, só chamar, tá? Tá à disposição. Isso, pode me procurar, nós vamos fazer aqui o melhor pro cliente se sentir mesmo em casa. Uma boa tarde, um bom final de semana pra vocês. Vamos de oferta, que é isso que você quer, eu sei. Olha só, já vou começar mostrando. Aqui você compra 30 ovos por R$ 13,99. 30, tá? Não são 20 como vendem por aí. Vamos pra mais, precisa de lata grande, embalagem grande, de ervilha, de milho, seleta, você encontra tudo aqui. Encontra também palmito, todo tipo de palmito. Palmito inteiro, palmito picado, palmito em tira, palmito em rodela. Você encontra tudo na Emporio Mr. Beef, salsicha, vinagrete, na promoção R$ 13,69. Tem, ó, um quilo de molho de tomate por R$ 5,39. Vou mostrar e vou insistir. Molho rá em R$ 6,99. É uma delícia, você vai gostar muito. Vou falar rapidinho agora pra você que tem o seu estabelecimento. Que você tá vendo aí, ó, tem azeitona com caroço, sem caroço, fatiada, azeitona preta, claro, do mesmo jeito. Olha quantas opções você tem em sachês, em produtos em sachê pro seu estabelecimento. Ó, a maionese da predileta, por exemplo, tá custando só R$ 12,99. Mas, viu, vixe, ó lá, R$ 11,89. Maionese também da vixe, R$ 11,89. Maionese chefe do bom, R$ 9,99. Apenas tá cheio de oferta na Emporio Mr. Beef, ó. Tem molho barbecue por R$ 11,99. Só R$ 11,99. Escuta, você faz pastel, precisa de farinha? Tem aqui, a farinha específica pra pastel. Tem pra pizza, tem pra pão, a farinha pra uso geral. Você encontra tudo no mesmo lugar. Venha pra Emporio Mr. Beef. Olha quanta coisa em promoção. Tem molho ketchup, tanto original, como o ketchup com curry. R$ 7,99 apenas. Acho que acabou? Não, ó. Tá R$ 2,09 a lata de seleta de legumes. A gente tem promoção de molho verde da Billy Jack por R$ 5,99. Molho Billy Jack Shedder, R$ 5,99. Com a pimenta chipote, R$ 5,99. E essa maionese burger, que é uma delícia, R$ 7,99. Viu só quanta oferta? Faz o seguinte, tem três, três Emporios Mr. Beef. Duas aqui em Jaú e uma em Bauru. Delivery, pediu, é no mesmo dia que recebe. E você pode parcelar suas compras em até cinco vezes no cartão de crédito. Só na Emporio Mr. Beef você consegue fazer isso. E queijos estão em promoção, hein? Olha quanta coisa em promoção aqui. Tem fundi de queijo por R$ 19,99. Fundi de chocolate por R$ 19,99. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem pronto, tá vendo? É só colocar e aproveitar. Quer mais oferta? Vamos mostrar. Tem queijo gorgonzola R$ 59,90. O quilo. É o quilo, tá? Daí você vai pagar R$ 11,40, por exemplo. De um pedaço bonito desse, gostoso mesmo, porque o gorgonzola é pra dar o toque final. Queijo pratinho, olha que legal, da Criolo. Bacana, né? R$ 46,90 o quilo. A embalagem é essa aqui, por exemplo, R$ 20,55. Tem queijo provolone fracionado por R$ 42,99 o quilo. Tem mais também, requeijão cheddar. E, ó, é da Catupiry, tá? Não por nada. R$ 15,00 e... Deixa eu tirar, vamos puxar aqui, ó. É não ao vivo mesmo. R$ 15,49. E por R$ 13,99 tem a bisnaga de Catupiry. O original, os originais. Tanto cheddar como Catupiry. Tem mais oferta aqui, ó. Requeijão São Leopoldo R$ 5,49. Caso queira o requeijão de copo Top Milk, só R$ 3,99. O requeijão cremoso, vida ativa, R$ 3,99 também. Você tem que aproveitar. Aqui embaixo a gente tem massa da feira. Massa de pastel R$ 5,29, meio quilo. Um quilo, tá saindo R$ 9,79. Ali a gente tem massa de lasanha por R$ 6,49. E gordura vegetal, essa é menor. R$ 10,99. Caso queira balde de gordura, ó. Tem aqui, tô vendo inclusive aqui, ó. Tem, aqui a gente tem óleo de algodão. Até óleo de algodão você encontra na Emporio Mr. Beef. É ou não é sensacional? Mas tem também gordura sim, viu? Gordura profissional da linha da Coamo. Por R$ 162,90 o balde você encontra também na Emporio Mr. Beef. Quer mais? Quer mais oferta? A gente vai mostrando a batata palha de todos os tipos. Meio quilo, um quilo. Tudo pra você, você encontra aqui. Não acabou, peraí, ó. Temos... Respirar, porque quanta oferta, né? Pro mesmo final de semana. Tem promoção de presunto Friela. Tá saindo só R$ 16,99 o quilo. Você compra fatiado. Fatiado já, que maravilha. Uma média aí de R$ 8,00, R$ 9,00, mais ou menos, pacote de meio quilo. Tem queijo, mussarela também pra você, fatiado. Aqui em cima a gente tem lombo canadense fatiado. Embalagem aí, ó. R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 4,00, bastante. Tem salaminho, R$ 69,99. Uma média, tô vendo aqui, de R$ 12,00, R$ 13,00 a embalagem. Vou abrir aqui, porque tem mortadela da Seara por R$ 19,90. Peito de peru na promoção também pra você. Queijo, mussarela, São Leopoldo fatiado, só R$ 28,99. Tem pedaço, ponta de presunto, olha lá, R$ 16,99. Mortadela, R$ 14,99. Vamos falar de preço de mussarela. Peça, você que procura, encontra. Claro que encontra em qualquer uma das unidades da Emporio Mr. Beef. Dá uma olhada. Tem queijo, mussarela, Belos Montes, R$ 22,99. Mas por R$ 22,49 tem também da Frio Sul. Parque lá, que tá na promoção, R$ 26,49. Assim como a Lactopar, por R$ 25,99. Tem bisnaga de requeijão cheddar, 1,8 kg da Crioulo, por R$ 49,99 apenas. Peito de peru resende, cozido, obviamente, R$ 39,70 o quilo. Mas tem muito mais, viu? Muito mais ofertas. Tem queijo cozido, presunto cozido da Friela, R$ 16,99. Você viu peito de peru também aí, R$ 39,70. Tem muita coisa mais barata. E você sabe, tudo no mesmo lugar. Tudo na Emporio Mr. Beef, que é especialista em bacon, é especialista em calabresa, é especialista em hambúrgueres também. Olha as calabresas aí. Tem calabresa a partir de R$ 8,47. Tá barato demais. Tem bisnaga ali embaixo, ó, de requeijão por R$ 9,99. Tem aqui do outro lado da Mariles por R$ 7,99. Vou passar rapidinho aqui, mostrando pra você, que tá na promoção. Por R$ 22,80, você leva o bacon fatiado da Emporio Mr. Beef. Só que é R$ 22,00 e insisto em dizer, R$ 22,80 o quilo. Não é só aquela bandejinha de 300 gramas que você compra no supermercado, não. É o quilo. Você leva um quilo de bacon por R$ 22,80 já fatiado. Sensacional, né? E se eu falar que pelo mesmo preço, você leva o bacon em cubos. Hã? Prontinho. Deixa no freezer. Só com a faca mesmo, você arranca o que vai usar. E direto pra frigideira, direto pra pizza. Fica sensacional, viu? E tem também o bacon redondo. Você encontra, claro, a linha Smoke. Ó, que tá na promoção, hein? O bacon Smoke. O grosso e o fino, R$ 24,06. Essa é a linha diferenciada da Emporio Mr. Beef. Cura diferenciada. Também o processo... É diferenciado o processo todo de fabricação, inclusive a cura. E também o processo de defumação. E esse é o bacon em tiras. São mais de 100 tiras na mesma embalagem. Virando nas ofertas, a gente mostra pra você que tem pão doce. Turma da Mônica, por R$ 7,49. Tem lombo canadense, jurumirim, por R$ 25,98. Salsicha São Luís, R$ 9,49 o quilo. Salame nobre, R$ 58,99 o quilo. Salsicha São Luís, volto a repetir, hein? Tá na promoção, aproveite R$ 9,49. Tem todos os queijos diferentes que você só encontra aqui. Estão na Emporio Mr. Beef, como por exemplo, provolone. R$ 34,99 o quilo. É ou não é barato? É Emporio Mr. Beef que também tem hambúrguer. Era a partir de R$ 29,99, caixa com 36 unidades. Tem hambúrguer de 100 e... Mix de picanha por R$ 3,09 em dois, viu? Esse aqui é unitário. 120 gramas, R$ 3,09. Mas olha quanto hambúrguer você encontra no mesmo lugar. Aí também tem lasanha de presunto e queijo já pré-pronta. Viu? Esses salgadinhos estão fazendo o maior sucesso. Coxinha de frango com requeijão cremoso. Tem potato poupe sabor calabrese bacon. Coxinha de linguiça defumada. Bolinho de mandioca com recheio de carne seca. Tem as tradicionais cebolas empanadas por R$ 26,99. Ainda está mais barato que você pedir a porção. R$ 26,99. Você pede a porção pelo iFood, pelo iQueFome que seja, custa mais caro. Não custa que R$ 26,99? Custa. E vem, não vem, um quilo. Aqui você compra um quilo por R$ 26,99. Aqui atrás de mim tem ervilha, tem milho. E claro, tem batata palito 2 quilos por R$ 16,99. Camarão R$ 13,89. E aqui são as carnes viciadas. Tem peito de frango, tem cupim, tem carne bovina, tem carne seca, tem carne já moída. Tem filé de peito. Inclusive está na promoção R$ 12,89 o filé de peito. Tem peito de frango com osso por R$ 14,99. Tem a linha da sadia também está na promoção R$ 21,49. Filé de peito por R$ 19,99. Coxa R$ 16,84 sobre coxa R$ 14,99. Aí tem as embalagens, tem os produtos de segurança para a sua empresa, para os seus funcionários na preparação dos lanches, de pizzas, de pratos, porções, o que seja. Você encontra tudo aqui, inclusive as embalagens. Viu? Só para terminar, vem cá que eu vou mostrar. Você viu que tem espetinhos? Mas aqui você encontra tudo para o seu churrasco também. Inclusive, antes, deixa eu só falar que a maionese, 3 quilos, adorei. Balde de 3 quilos da maionese da Vigor, que vocês sabem que é boa. R$ 24,99. Vamos falar do churrasco agora. O carvão está R$ 15,99. Tem Nutella, tem todas as delícias da Emporio Mr. Beef. E tem carnes, carnes nobres para o seu churrasco. Você está vendo aí, olha, cada coisa linda. Tem picanha de cordeiro temperada, tem tibone de cordeiro, tem o flat iron, tem o tibone. Deixa eu abrir aqui para nem dar reflexo. Viu? Olha quanta coisa tem. Carnes nobres para você. Picanha suína também você encontra aqui. Assim como picanha de cordeiro, mini costela suína, picanha grill, R$ 56,99. Maminha nobre, R$ 40,99. Ou seja, faz o seguinte. Vem para a Emporio Mr. Beef, vem aproveitar. Aqui tem oferta, tem qualidade. E viu? É Mr. Beef, vai falar o quê? E você parcela no cartão. E você se pedir pelo delivery, recebe no mesmo dia. Inclusive você aí de Bauru. Faz o seguinte. Você sabe. Qualidade, coisa deliciosa, com procedência principalmente. É na Emporio Mr. Beef. Pode vir. Vale a pena.